A CIDADE NO BRASIL Está na hora de você começar a se arriscar, Ladybug. Félix? E aí, meu primo favorito? Como você entrou aqui? Você precisa parar de fazer tudo o que o seu pai manda. Lembra de como a gente fingia que era o outro quando era criança? A gente vai fazer isso. Adeus, Ladybug. Ingrid! Seu filho está seguro, senhores. Nuru do Sul, metamorfose dupla. Contra-ataque, crio caos em toda Paris. Com você, eu tenho certeza que a Ladybug vai cometer um erro. Tá legal. Preciso de alguém que não se contaminou. Adeus, Ladybug. Miaja! Esse é o Miraculous do Cachorro, que vai te dar o poder de localizar e pegar tudo o que a sua bola tocar. Posso confiar em você? Me desculpa. Ladybug cometeu um erro. Titinho. Felix, é você. Ué, peraí, devolveu o quê? O Miraculous do Cachorro. Foi pro Felix. Você perdeu, Ladybug, finalmente. Eu perdi.